Você já sentiu aquele sentimento de eu não sou bom o suficiente? E se eu não conseguir? E se não der certo? Como que a gente vence esse pensamento de e se eu não for bom o suficiente? Ou eu acho que eu não sou bom o suficiente para isso? Nossa, tem tantas pessoas que podiam ser, fazer e ter muito mais na vida, mas elas têm um pensamento de, ah, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente para isso. Eu acho que eu não sou bom o suficiente para gravar um vídeo para a internet, para virar coach, para viver de coaching, para entrar no marketing digital, para fazer um concurso, para ser promovido na empresa, para mudar de negócio, para montar um negócio. Eu acho que eu não sou bom o suficiente e se eu não for bom o suficiente, é disso que eu quero falar contigo nesse vídeo. E eu quero que a gente acabe com esse pensamento de uma vez por todas. Eu sou o Jerônimo e meu propósito, sou o Jerônimo, Jerônimo Temer, meu propósito de vida é fazer você ser tudo aquilo que você pode ser. Tudo aquilo que você pode ser. Chega de viver uma vida com 20, 30, 40% da capacidade que você tem. Uma vez a pessoa falou para mim assim em uma live, Jerônimo, Jerônimo, eu queria ser 20% de quem você é. Eu falei, não queira, queira ser só uma coisa, 100% de quem você nasceu para ser. Esse é o ponto, é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Chega de querer viver a vida dos outros. Chega de querer, chega de ser você na sua, no seu 20%, 30%, 40%, 50%. Você só precisa ser você na tua potencialidade máxima. Aliás, eu te faço um desafio aqui. Para para pensar naqueles dias em que você foi incrível, que você acordou, que você saiu da cama, que você não passou o dia jogando sua vida fora na rede social, que você levantou, leu um livro, fez uma atividade física, ou foi viver a vida de verdade, a vida fora das telas, foi viver a vida de verdade. Me fala se aquele dia não foi incrível, que você não se sentiu muito maior e muito melhor. Você é aquilo, você não é aquela pessoa que tem o medo. Mas vamos falar sobre isso. Quando eu começo, não vai ser o vídeo mais simples da tua vida que você vai ouvir aqui. Porque as pessoas, normalmente o rebanho, o rebanho das duas, uma, passa a vida criticando os outros. Vê aquelas, porque o que acontece? Quem que o rebanho critica? Aquelas pessoas que fizeram aquilo que o rebanho gostaria de fazer, mas não teve a coragem de fazer. Esse é um segmento do rebanho. Outro grupo já fala assim, não, cara, que bom que aquela pessoa fez, que bom que ela conseguiu, ela pode me inspirar a fazer, mas também nunca faz. E acaba ficando no rebanho. É claro que a pessoa que primeiro só consegue olhar o negativo, só fez porque é isso, só fez porque é aquilo, ela fica presa nesses pensamentos que são muito maiores do que eu não sou capaz. Eu não sou capaz e é um absurdo o que ele conseguiu. Esses são deformadores do ego. A pessoa, ela fica, o ego fica deformado. O senso de inferioridade ou de superioridade. Porque às vezes eu falo, ah, ele conseguiu, mas ele é um bosta. Isso às vezes é um senso de superioridade. Eu sou melhor que ele, por que ele está lá e eu não estou? Às vezes é de inferioridade. Nossa, ele é tão melhor que eu e eu não posso. Mas os dois deformam o ego. Os dois bloqueiam você de você ser tudo aquilo que você pode ser. E como é que funciona isso na nossa cabeça? Isso vai sendo, nós fomos o do rebanho, e eu fiz parte do rebanho por 40 anos da minha vida. O rebanho, ele é domesticado a esse jeito. Desde criança. Lembra? Já falei isso com você. A criança bota uma roupa fora do padrão. Bota uma cuequinha por cima da bermuda. Ou bota uma gravata do pai para ir na rua. Ou a menina se veste de menino. Ou o menino se veste de menina. Qualquer coisa que seja. A primeira coisa que os pais costumam fazer é dizer assim, nossa, o que vão dizer de você? Já visualizou a frase? Nossa, estou quase espirrando aqui. Estou de frente para o sol aqui, estou quase espirrando. Até não está para o sol não, está meio nublado. Mas o sol está batendo aqui. Nossa, o que vão dizer de você? Não é a primeira coisa que os pais falam? Eles estão inconscientemente, não por maldade, porque eles também foram domesticados assim, a fazer a pessoa pensar assim, ah, então o que fala a criança? Ah, que é uma esponja, né? Ela está aberta para formar as conexões neurais dela e tudo aquilo que ela vai acreditar. As crenças dela estão em plena formação. Ela está criando o conjunto de crenças dela em tempo real ali. Aí ele vira e fala assim, né? Aí a criança entende na cabeça dela. Ah, então o que falam de mim é mais importante do que eu me sentir bem ou divertido ou alegre ou ser feliz. Peguei, papai. Peguei, mamãe. E aí vem uma crença que a criança, e as crenças como padrão, elas vêm em forma de slogan, de marca, de uma frase bem marcada. Então, para umas dizem, ah, o que vão dizer de mim importa mais do que eu quero ser feliz. Ah, então é importante o que dizem de mim. Cada criança vai ter o seu slogan criado na sua cabeça e ela cresce domesticada acreditando naquilo. Gerônimo, o que isso tem a ver com a expressão eu não sou capaz e se eu não for bom o suficiente? Agora é a hora que você tem que ser forte para ouvir o que eu vou te falar agora. O comando é forte e eu preciso que você entenda. E o rebanho vai falar, ah, ah, ah. E quem está disposto a sair do rebanho vai dizer, peguei o comando, Gerônimo. Peguei o comando. Instalei o comando. Ou vou instalar esse comando em mim. O que acontece é o seguinte, as pessoas não têm medo de ser bom o suficiente. Você não tem medo disso. Sinto te dizer, você não tem medo de não ser bom o suficiente. Você não tem medo disso. Sabe o que você tem medo? Você tem medo do que os outros vão dizer se você não for bom o suficiente. Você tem medo de fazer algo e der errado? E o que vão falar de você? Ou o que você vai pensar de você mesmo se você não for bom o suficiente? Ou você foi treinado para entender que fracasso é ruim? Os caras mais bem-sucedidos no mundo entenderam que fracassar é incrível. Fracassar nos dá incrível oportunidade de tentar de novo de uma forma diferente. Porque só quando eu fracasso de um jeito eu posso tentar de um outro jeito. O rebanho não. O rebanho tem medo de fracassar. Porque foi domesticado assim. A gente não tem que ter raiva do rebanho e nem você tem que ter raiva de você se hoje você faz parte do rebanho. Você tem que entender que você foi domesticado. Tem que ter um processo de acordar e sair dessa domesticação. E vai ser uma batalha para isso acontecer. Não é assim. Não é assim. Ah, acordei e saí do rebanho. Não. Vai ser uma batalha para a gente sair do rebanho e ser tudo aquilo que a gente pode ser. Então eu falei que existem três razões para você ter medo de não ser bom o suficiente. O primeiro é medo do que vão falar de você. O segundo é medo de você não conseguir lidar com os seus próprios pensamentos. E o terceiro... O João entrou ali, meu filho. Tô gravando, João, já. Valeu, irmão. Valeu, filho. Aí, voltando ao que importa, o terceiro ponto, voltando ao que eu estava falando, e o terceiro ponto é o quê? É o medo do fracasso. É o medo de fracassar, de não saber lidar com o fracasso. Que o rebanho foi domesticado e acreditar que o fracasso é feio. Nossa, você errou. Não conta para ninguém, hein? Que você errou. Como que não conta para ninguém? Eu vou contar aí para todo mundo. Eu vou aprender com o meu fracasso. Eu vou me expor. Eu vou ser vulnerável. Eu vou treinar a casca para engrossar a casca. Sabe como que o teu pé engrossa? Ó, vou te mostrar ali a areia. Está vendo a areia da praia ali? As pessoas falam assim às vezes. Ah, quando eu engrossar, quando eu engrossar a casca do meu pé, eu vou pisar no chão quente. Não! É pisando no chão quente que a casca do teu pé engrossa, pô. E as pessoas ficam com esse medo. Então, sinto te dizer, você não tem medo de não ser bom o suficiente. Você tem medo do que vão dizer de você. Você tem medo do que você vai pensar de você mesmo. E você tem medo de, ou tem medo de fracassar. Me fala se faz sentido para você isso aqui embaixo. Me fala se isso faz sentido. Porque aí quando você começa a lidar com o que realmente é o problema, é a hora que você tem chance de sair dessa situação. Entende a diferença? Quando você continua achando Ah, e se eu não for bom o suficiente? É o rebanho passa a vida inteira ali. Aí quando você fala assim, calma aí, cara. Eu não estou com medo de não ser bom o suficiente. Eu estou com medo de falhar. Aí do que vão dizer de mim? Opa! Agora você pode lidar com um problema de verdade. É igual um carro. Fala, o carro não está ligando. Acho que acabou a bateria. Enquanto você acha que o problema é a bateria, você está tentando lidar com a bateria. Mas se o problema for, acabou alguma coisa no sinal da chave que é o segredo que faz a carro ligar, ele não vai ligar porque você está lidando com a bateria, o problema não está na bateria, está na chave. Você tem que lidar com o problema certo. Então esse é o teu primeiro passo. Lidar com o problema certo. Faz sentido esse comando para você? Agora, Gerônimo, mas eu quero... Entendi. Fez sentido para mim. Fala comigo no comentário. Conversa comigo, pô. Gerônimo, entendi. Faz sentido. Eu aprendi que realmente eu estava lidando com o problema errado, agora eu vou lidar com o problema certo. Como que eu lido com o problema certo? Vem para a batalha dos obstinados. Eu estou juntando um exército de pessoas que decidiram sair do rebanho para ser tudo aquilo que pode ser. Vai ser gostosinho? Não. Vai ser facinho? Não. Vou ter que pagar um preço por... Claro, com certeza. Plantio e colheita. Você está colhendo, se você estiver do lado de cá, ou perto daqui, ou começando a ser sugado para o rebanho novamente, você está pagando o preço do seu plantio. Então de 9 a 15 de março eu juntei um exército. Estou juntando um exército de obstinados para uma batalha. Vai ser a maior batalha da história da sua vida. É a batalha que é essa se você vencer, aí sim você vai vencer as outras coisas. Você só tem que fazer... Ela é gratuita, ela é online. Você só tem que fazer uma coisa nessa batalha, se inscrever para ela. O link vai estar embaixo desse vídeo aqui no YouTube, ou se você estiver vendo no Instagram, clica no meu nome aqui, Jerônimo Temel, que você vai cair dentro do meu perfil e aí você clica no link lá e assina. Curte o vídeo agora só para você dizer para mim assim, Jerônimo, estamos juntos, vamos para frente. Se inscreve na Batalha dos Obstinados, eu te vejo no vídeo de amanhã, meio dia, todo dia, meio dia tem vídeo. Menos quarta-feira que tem live ao vivo uma hora da tarde onde passam milhares de pessoas. Abraço, se inscreve na Batalha dos Obstinados, vamos lutar essa batalha, vamos vencer essa batalha. Vou te mostrar o exato caminho que eu e milhares de pessoas seguimos para vencer essa maior batalha da nossa vida. Um abraço, te vejo amanhã e vamos!